Salve, salve galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire Tô gravando esse vídeo aqui na madrugadinha, que acabou de atualizar aqui o Free Fire Era para eu ter trazido mais cedo, mas não deu tempo Mas tô trazendo agora para trazer para vocês e mostrar a nova incubadora Spectro Elementais Além de que tem novidade também na troca na loja lá do Cubo Mágico Cara, tem três skins novas que chegaram aí Me corrijam se eu estiver errado, mas só agora que eu vi Então não sei se tá... já tem dias que tá lá Mas vamos ver aqui tudinho certinho Agora aqui, deixa eu já estar entrando aqui no nosso Free Firezinho Enquanto isso, você já vai deixando o likezão E se você tá sem diva para girar a incubadora, mano Já te falo aí rapidão aí, né? Do evento que tá tendo lá na Kawai, né? Voltou aí o tempo para você estar pegando aí novamente O tempo para você estar assistindo e estar pegando ali suas moedinhas E depois trocar também, né? E clicando no link você já vai estar ganhando aí um real E você convidando aí um único amigo Você convidando, você pode ganhar até 55 reais, mano 50 ou é 55 reais lá no Kawaii Link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo Mas vamos lá Esse aqui é o banner que chegou Que é da Spectro Elementais Aqui é a Spectro Elementais É a nova incubadora que chegou hoje, dia 10 de março E esse evento aqui, ó Já tem aqui muita coisa bacana nele, mano São quatro skins muito top Muito loucão aí, ó Olha, vamos ver aqui já o clipezinho dela Caraca, tá abusado, hein, mano? Tá bonitão, hein? Caramba Aí os ninja Voltando contra eles Olha, mano Que da hora, velho Ficou muito top, velho Nossa Olha o dragãozão, hein? Caraca, mano Tá bonito, hein? E a gente vai tentar pegar uma delas Aqui eu tenho 10 tickets Além que eu tenho quatro pedras E também já tenho, acho que Tickets da outra incubadora pra trocar Vamos ver aqui se vai dar de trocar aqui, ó Só que precisaria de três Eu só tenho dois, né? Projeto de explosões Que é essa outra incubadora aqui Também ainda tá dando de pegar as duas aqui Ou as duas ainda por um tempo Não sei se ela vai ficar por muito tempo No momento da gravação Tá aqui as duas, né? Já vamos já pegar Tentar pegar uma aqui, mano 10 tickets Vou dar dois giros de cinco E vamos ver se a gente pega E depois que a gente Tentar pegar aqui Se não der certo A gente vai mostrar aí As skins aí Pra vocês nos detalhes Eu giro logo de cinco, mano Porque se tiver que pegar Já pega logo de primeira Não fica muito enrolando, né? Então não deu aqui Vamos mais cinco aqui E seja o que Deus quiser Se vier um único projeto Na verdade pegar a primeira skin aí Opa, opa Ai, passou 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 pertinho, né? Não vai dar não, mano Tá muito Deu não, velho Deu não Deu não Deu não Deu não 10 tickets Não é o suficiente Pra você estar pegando Essa skin Mas agora vamos ver Na troca, né? Mano Depois eu vou ver lá na troca Mas vamos dar uma olhada aqui Nas skins São quatro skins São quatro skins Essas quatro aqui Ainda não carregou Ainda nem os bandezinhos Dela aqui Mas a primeira É essa aqui Que é o conjunto Espectro de aço, mano Olha só que da hora Essa aqui tá bonita, hein? Olha aí O dragão O dragão não É um capitão, velho Olha aí Que da hora Na hora Eu falei ali Dragão Mas é um capitão Mano Tá muito da hora, hein? A segunda É essa aqui Que é o espectro De cobalto Mano, cobalto Ué, diferente, hein? Cara Eu não vou Vou me mostrar Muito aqui A skin Porque Qualquer pessoa Que entrar aí No jogo Não é só entrar Vim aqui Que você vai conseguir Ver aí Nos detalhes A menos que você Jogue no suave Velho Aí vai dar De ver os detalhezinhos Igual Estou mostrando Aqui bem bonitinho, né? Então vamos lá Aqui é a espectro De mercúrio, mano Cara, essa de mercúrio Tá bonita, hein? Velho A cor dela A cor, né? Em si Muito bonito Ela separa aqui Pode separar aqui Só a parte de cima Não gostei A parte de baixo Também não gostei A parte não gostei Acho que é só o cabelo Que eu achei mais bacaninha E a maquiagem Que eu achei mais da horinha Só Mas eu não achei muito Essas coisas não, mano Vamos ver aqui Comenta aí O que você achou Dessas incubadoras, velho Vai tentar pegar Não vai? Comenta aí Cara, essa aqui ficou legal Essa aqui eu achei legal Ficou diferente, mano Só que isso aqui, velho Isso aqui que acaba Isso aqui estraga Mas ela esconde E, ó Efeito especial Ao abater, né? E esconde colete Ó, efeitos especiais Esse efeito especial Ao abater, cara É quando você mata alguém Quando você elimina alguém Isso aqui faz uma animação Faz essa animaçãozinha Da alça ali, ó Tá vendo? Vem da hora, né, velho? Legal, mano Mas infelizmente não deu Depois vamos ver Se na troca lá Os projetos Se vai dar certo Pelos projetos De gato Que sempre tem, né, mano? Vamos lá Vamos ver o que tem mais aqui Outro aqui Aqui, ó Aqui é o evento Da recarga da incubadora Onde você recarregando Um dimo Você já ganha um projeto Então é capaz De eu conseguir pegar ali, hein? Eu posso tentar recarregar aí Pelo menos Uns 80 dimos aí Vai dar certo Aí vai dar de pegar um projeto Já vai dar de pegar uma incubadora Opa! Vai dar bom Troca do olho de gato Aqui, mano Ai, eu não tenho Vai precisar de um olho de gato Pelo menos, ó Se eu fizer a recarga aqui Se eu recarregar 500 Eu pego um olho de gato E uma pedra Aí eu vou poder trocar Aqui, ó Vou poder trocar Uma lá, né? Vou ganhar Um projeto E vou trocar aqui Aí vai dar de pegar outro projeto Porque eu tenho dois aqui, ó Dois desse aqui Eu tenho E dois desse É, os dois é a mesma coisa, né? Vai dar certinho Martelo Pacote martelo Trocando martelo Beleza Vamos ver o que tem mais aqui De novidade E agora, mano Vamos dar uma olhada Lá no cubo, mano Na loja do cubo Que chegou Skin nova, tá? Talvez na minha conta Não vai aparecer Porque eu já tenha Talvez as skins Mas pra você que ainda não tem Pode ser que apareça ali, né? Pode ser não Vai aparecer lá Fator elementais Aqui é a recarga Beleza Vamos ver aqui novo Chegou também, galera Essa caixa aqui, ó Cadê? Essa caixa aqui, ó E a caixa Tá? Pacote martelo Onde tem essa skin aqui, ó E a skin conjunto estilo swag Chegou de volta Que é muito da hora Essa skin Quem sabe Se eu recarregar Eu vou tentar pegar também, mano Tem esse gelo aqui Ele voltou, né? Ele já veio uma vez E agora voltou nessa caixa A vector A carapina E essa camiseta aqui Além dessa skin Da Gatitude E a skin aqui Do guardião rosa Que é o bailarino, né? Muita essa skin É muito zoeira E é claro, né, mano Não podia faltar Os tokens ali dentro Agora vamos aqui Na loja do Cubo Mágico No Cubo Mágico Cara, pra mim Eu já tenho Então a skin Então por isso Que ela não tá aparecendo aqui Tá? Que são as que Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê? 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 Ela aqui Vai, mano Cadê ela? É, porque eu já tenho ela, mano Essa do oráculo Ela já tava aqui, né? Mas aí eu acho que chegou Deixa eu pegar aqui Meu celular Pra eu dar uma olhada aqui Rapidinho Só pra mostrar pra vocês Qual foi a que chegaram aqui Porque como eu já tenho elas Tá? Então é a Lince das Montanhas Que chegou agora Quer dizer Eu acho que chegou agora Comenta aí se já chegou Se ela chegou agora Essa Lince da Montanha O Homem Tucano Tá? E esse aqui Que tava naquele evento Do passe de Elite Lá das missões Né? Agora tá aqui, ó Só essas três Que estão aqui Comenta aí se é isso mesmo, galerinha Porque eu tô na dúvida aqui Mas eu notei agora Porque eu entrei na conta boot ali E dei uma olhada E vi que tava aquilo ali Mano Então comenta aí Se é isso mesmo Ok? Então é isso, mano Que passe de Elite aqui A gente já viu Olha, tá mais parada Ok Então por enquanto É isso Quem sabe Das quatro horas da manhã Vem a mais novidade Aí Se vier A gente grava um segundo vídeo Aí Que traz pra você Belezinha Mas Por enquanto Galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comenta aqui Se você vai pegar ou não E mais uma vez Lembrando Baixa o Kawai Aí pra você tá ganhando Os Dimas Bem bacaninha Beleza E também O canal das lives Eu tô fazendo live todo dia À noite Pelo horáriozinho Da tardezinha Entrando pra noite Eu tô fazendo live Lá no canal secundário Uma ponte gameplay E na boia também É só procurar lá na boia Uma ponte Você vai me achar aí A partir da tarde Sempre eu tô Tô por lá Tá? E se tiver muita gente na live Eu vou fazer sorteio de Dima também Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Maponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Fui Obrigado.